Que bicho é esse? Mandril da cara preta? Mandril com melanismo? Não, o mandril, mandrilus, sphinx, é o mais conhecido e geralmente o maior dos dois gêneros mais conhecidos. Mas aqui, estamos falando da outra espécie, o seu primo, de mesmo gênero, pouco conhecido, que podemos chamar de trio, mandrilus pelcofaeus, que é um primata da família Cercopi tessidae, aparentada dos babuínos, mas ainda mais próxima do mandril. Tem um alto de morfismo sexual em peso, com os machos geralmente pesando até 20 quilos e as fêmeas até 12,5 quilos. Eles são encontrados no estado de Cross River, na Nigéria, no sudoeste de Camarões, ao sul do rio Sanaga e na ilha Piyoko, na parte da Guiné Equatorial, em habitats de floresta tropical. Estes macacos costumam formar grupos de um ou vários machos, compostos de 20 a 25 indivíduos. Eles também são conhecidos por formar agregações maiores desses subgrupos dominados por machos. Os machos podem ter três vezes a massa das fêmeas. Os machos podem ter três vezes a massa das fêmeas.